Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão do Enem 2018. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo T e continuando com o primeiro, segundo, terceiro, até o último andar. Uma criança entrou no elevador e tocando no painel seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu sete andares, em seguida desceu dez, desceu mais treze, subiu nove, desceu quatro e parou no quinto andar, finalizando a sequência. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é o... aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Muito bem, vamos começar fazendo a pergunta de sempre. O que a questão quer saber? Professor, a questão está pedindo aí, ó, o último andar do edifício. Ok, o que é que nós sabemos? Sabemos que esse edifício tem vários andares, professor. Tem uma criança aí nessa história que entrou no elevador e ela parava nos andares e ela subiu e desceu várias vezes. Você sabe me dizer em qual andar que essa criança entrou no elevador? Professor, não sei não. O que está escrito aí é só o seguinte, ó, uma criança entrou no elevador, beleza, tocando no painel seguiu uma sequência de andares. Tudo bem, ela parava, abria e fechava a porta e em diversos andares ela fez isso, ok? A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu os sete andares e aí começa a contar o que aconteceu. Mas ele não diz no enunciado, professor, qual que foi esse andar no qual ela entrou. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu, o elevador desceu. Mas qual foi esse andar no qual a criança entrou? Professor, não sei. Como a gente não sabe, vamos indicar por x. Então seja x o número associado ao andar no qual a criança entrou. Isso é muito importante para que a gente possa resolver a questão. O que que acontece em seguida? O elevador subiu os sete andares, então ela estava no andar de número x e subiu os sete andares. Então eu vou colocar aqui, ó, mais sete. Logo em seguida, o que que aconteceu? Professor, peraí, deixa eu ir marcando que é para eu não me perder. Ela subiu os sete andares, então o senhor colocou mais sete, exatamente. Depois ela desceu os dez andares. Então você vai colocar aí, professor, menos dez, exatamente. E depois, o que que aconteceu? Desceu mais treze andares, professor. Então eu vou colocar aqui, ó, menos treze. E o que que aconteceu? Aí ela subiu nove. Então subiu nove andares. Eu vou colocar aqui, ó, mais nove. E o que que aconteceu depois? Desceu quatro, professor. Desceu quatro andares. Então menos quatro. E finalmente, o que que aconteceu? E parou no quinto andar. Então, o resultado de tudo isso aqui é cinco. É o número associado ao quinto andar. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Você não sabe o andar no qual ela entrou, exatamente. Então o número do andar você indicou por x, exato. Ela subiu sete andares, então tu colocou mais sete, perfeito. Desceu dez, tu colocou menos dez. Desceu treze, tu colocou menos treze. Subiu nove, tu colocou mais nove. Desceu quatro, tu colocou menos quatro. E como ela parou no quinto andar, tu disse que isso tudo é igual a cinco. Perfeito. Agora é só resolver, mas cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando a gente resolver isso aqui, a gente vai encontrar o último andar? Não. Porque x aqui representa o andar onde a criança entrou. Então cuidado. A gente vai descobrir primeiro o andar no qual ela entrou. e depois vamos continuar investigando para determinar o último andar do edifício. Devemos levar em consideração que, no trajeto seguido por essa criança, o elevador parou uma vez no último andar. Vamos resolver a equação. Vamos determinar o valor de x. Depois a gente continua investigando, ok? Ok, professor. Vamos lá. Eu vou repetir esse x. Agora, mais sete menos dez. Quanto que dá? Mais sete menos dez. Dá menos três, professor. Beleza? E menos treze mais nove. Quanto que dá? Menos treze mais nove. Dá menos quatro. E o restante eu vou só repetir. Então vou repetir esse menos quatro aqui. Isso tudo é igual a cinco. Vou continuar repetindo esse x. E vamos continuar aqui. Menos três, menos quatro. Quanto que dá? Dá menos sete, professor. E o restante eu vou repetir. Vou repetir esse menos quatro. E isso tudo é igual a cinco. Vou continuar repetindo o x. menos sete menos quatro. Quanto que dá? Menos sete menos quatro, professor. Dá menos onze. Exatamente. O restante eu vou repetir. Agora, adicionando mais onze de um lado e do outro da equação, esse aqui vai cancelar e vai sobrar aqui do outro lado cinco mais onze. É como se o menos onze passasse para o outro lado, mais onze, não é verdade? Então x é igual a quanto? Cinco mais onze, dezesseis, professor. Então isso significa que o andar no qual a criança entrou é o décimo sexto andar. Então ela começou a brincadeira no décimo sexto andar. Cuidado, ó. O item A diz aqui, ó, décimo sexto, ó. Que é para pegar as pessoas que fizeram só isso e pensaram que tinham encontrado a resposta da questão. Mas a pergunta da questão é qual é o último andar e não o andar onde ela entrou. Então como é que a gente vai descobrir o último andar, professor? Vamos investigar. Vamos refazer os passos da criança. Ela começa no décimo sexto andar. Beleza. Depois ela sobe sete andares. Ela está no décimo sexto. Ela sobe sete andares. Então ela chega no vigésimo terceiro andar. Depois o que acontece? Ela desce dez andares. Ela estava no vigésimo terceiro. Desceu dez andares. Então ela foi para o décimo terceiro andar. O que aconteceu em seguida? Depois de descer dez, ela desceu mais treze andares. Ela estava no décimo terceiro andar. E desceu treze andares. Então ela foi para o térreo. Corresponde ao zero. O que aconteceu em seguida? Ela subiu nove andares. Ela estava no térreo e subiu nove andares. Então ela foi para o nono andar. Depois de subir nove andares, ela desceu quatro. Ela desceu quatro andares. Então chegou no quinto andar. Isso significa que o nosso raciocínio foi todo correto. Porque no final ela parou mesmo no quinto andar. A gente sabe que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. Então qual que é o último andar do edifício? Professor, o mais alto. Então isso significa que o último andar do edifício é o vigésimo terceiro andar. Portanto, o item correto é o item C de casa. Eu espero que você tenha entendido tudo direitinho. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Mas deixe também uma carinha sorrindo nos comentários. Eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau!